Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor 2015. Galera, nessa videoaula eu vou explicar como configurar a aparência inicial de uma peça no seu inventor. Essa videoaula serve não somente para a versão 2015, mas para outras versões também. Bom, deixa eu demonstrar primeiro o problema e aí vocês vão entender aonde eu quero chegar. Bom, eu vou abrir aqui uma nova peça, aqui no nosso item de new, eu vou habilitar o padrão standard normal, milímetro e PT e eu não vou trabalhar com um sólido muito complicado não, eu vou abrir um esboço simples aqui e o que eu quero chegar é na hora de apresentar para vocês o item de shaded with ads, que são preenchimento com linhas, né? Então vamos lá, habilitei aqui um esboço, vou fazer algo aleatório, vou fazer aqui umas linhas, ok? Só para apresentar para vocês as quinas e arestas, vou trazer para cá, finalizar o sketch, isso aqui todo mundo já está careca de fazer no inventor, ok? E vamos lá. Reparem que o momento que eu fiz a extrusão, eu já joguei ali uma matemática, eu nem vi, acho que são 10 milímetros, deixa eu abrir aqui, 10 milímetros mesmo. Ele não trouxe a forma com as linhas, né? Num tom de preto, ele simplesmente trouxe o meu campo de shade ad, que é isso aqui, ó. Dentro da aba view, ok? Dentro do meu visual style, eu tenho o item chamado shade ad. Normalmente, eu aplico nas videoaulas o componente chamado shaded with ads, que é o quê? Preenchimento sólido com as linhas de aresta. Só que o pessoal percebeu que o meu arquivo já fazia essas linhas, não precisava ficar alterando o tempo todo. E aí surgiu aquele questionamento, professor, o porquê o seu faz e o nosso não está fazendo? Isso é uma configuração dentro do options do programa. Então, vamos aprender a fazer isso juntos, tá? Olha só, antes de habilitar o item de options, a gente tem aqui alguns elementos, como o realista, ok? Ele vai carregar um pouco aí a sua máquina, um pouco a placa de vídeo, tem o shade ad, que é o preenchimento sólido somente, eu tenho o shade ad with ads, que são com as linhas, tenho o preenchimento com as linhas ocultas, ok? Com as linhas tracejadas, somente ar amado, wireframe e assim por diante. Então, tendo uma noção dos nomes e das opções, fica mais fácil da gente aplicar depois. Dentro aqui da aba de tools, ok? Do lado aqui do manager, eu vou encontrar o item chamado application options, que seria opções de aplicações, né? Dando um clique nele, o application options, ele vai trazer para mim exatamente essa janela. E vai ter aqui general, save, fire, colors, e eu vou encontrar aqui a aba chamada display. Dentro dessa aba, pessoal, eu vou focar somente para esse grupo aqui, ó, appearance, ok? Que seria a aparência do objeto. Logo abaixo aqui do grupo appearance, eu vou encontrar duas opções, somente para este documento que eu estou trabalhando ou para aplicação no software em geral. A partir desse momento, toda vez que eu abrir um arquivo, ele vai estar com essa configuração. Então, eu recomendo para vocês que utilizem use application settings, que é para o software, não para o documento. Dando um clique aqui no botão settings, que na verdade seria as configurações, eu já vou direto ao ponto. Reparem que no visual style, eu vou encontrar a opção shaded. Por isso que eu perdi um tempo lá memorizando as fotos e os nomes, porque ele não apresenta para a gente aqui as opções com foto. Ele apresenta somente os nomes. Se você quer colocar como a primeira opção de um arquivo, como shaded with ads, que é o que eu sempre utilizo, é essa terceira opção, ok? Mas vamos fazer aqui um negócio um pouco diferente, ok? Vamos trabalhar aqui como um teste. Você vai ter, então, com as linhas ocultas, né? Somente aramado, monochrome, e eu vou encontrar aqui o watercolor. Se fosse um aquarela, né? Coloquei o watercolor, configura aqui no ok, e eu aplico ao meu programa. Quando eu fecho, reparem que o software não trocou o meu item já aplicado. Ele vai fazer o seguinte, a partir desse arquivo, ele já vai trazer nessa configuração. Então, vamos fazer o teste aqui. Vou fechar essa peça, não vou salvar. Há uma outra dica. Não há necessidade de abrir o programa com uma peça. Você pode, na tela inicial do Inventor, nessa interface, quando você abre ele, na aba Tools, você já também encontra o Application Options, ok? Ou, se você preferir, aqui em cima no menu do aplicativo, eu também tenho o botão Options. É a mesma coisa, é a mesma função. Então, habilitando aqui Sets, percebam que já tem aqui Watercolors, ok? Bom, vamos ao teste aqui para vocês verem. Eu vou abrir uma nova peça. Mesma coisa, Metric, Standard, IPT, Create. Bom, eu vou tentar fazer um pouco mais ligeiro aqui, ó. Reparem que o meu campo de trabalho já mudou. Como assim, professor? Olha só o fundo. Ele parece que está meio flocado, meio com um item ali, meio de papel. Eu vou habilitar aqui o meu item de Start to Desketch, e eu vou trabalhar aqui com uma geometria não muito rigorosa. Vou fazer algo aqui meio que somente a olho, tá? Reparem que não é tão fácil trabalhar com esse modelo. Vou finalizar o sketch, vou fazer uma extrusão, colocar 10 milímetros e voalá. Ele já está trabalhando com o item de Watercolors. Se eu vier aqui na aba View, Visual Style, Watercolors, ok? Isso vai depender muito do gosto. Eu recomendo que vocês trabalhem com a primeira opção como Shaded with Edge. Vai ficar mais leve, mais simples, não vai também dar tanta interferência aqui na hora de trabalhar com o sketch, beleza? Eu vou até alterar essa peça só para vocês verem que ela fica muito mais prática de trabalhar. Só para reforçar dentro dessa janela, você ainda também encontra algumas opções, ok? Como por exemplo, Display Settings, que seria a projeção. Onde você consegue colocar ele no seu sistema sem a perspectiva real e uma perspectiva real com profundidade, ok? Você também pode trabalhar com sombras do ambiente ou até reflexo de um plano, né? Deixar ele ali como se fosse um brilho, enfim, em cima de uma superfície. Isso vai depender muito do que você vai trabalhar. Deixa eu voltar aqui para o meu item. E eu recomendo que esse sistema de sombra, esse sistema de reflexo, seja feito depois, aqui dentro da sua estrutura de aparência. Em algumas videoaulas passadas, eu já expliquei esse sistema aqui de sombra, de reflexo, ok? De ortogonal, o Ground Plane, enfim. Eu recomendo que vocês não mexam na opção original, deixem desabilitadas as principais e só troquem esse visual style, ok? Para ficar muito mais leve. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Problema resolvido, dica passada, missão cumprida. Se vocês gostaram, cliquem no gostei, curtam, compartilhem, divulguem esses vídeos para os seus amigos para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar com o Inventor gratuitamente. E essa dica, pessoal, com certeza vai ganhar um pouco mais aí de agilidade no seu tempo, porque não precisa ficar trocando ali o acabamento inicial da sua peça. Beleza? Quero deixar meu forte abraço. Muito obrigado e... Fui!